Salve família, Cachela aqui com mais um vídeo de GTA V Roleplay Vida do Crime E já vamos deixar aquele like no começo do vídeo aí Compartilha aí pra fortalecer É nós que voa, respeita a nossa história É tudo nosso Nossa misericórdia, eu tinha quase certeza que eu ia bater nesse caminhão, mano Rapaz, a bicha, a moto, meu Deus do céu, a bicha, bateu, o cara vai pro inferno, mano Como é que tá a surgir, amigo? Tá bom Oh, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Então, o que aconteceu? O telefone... Eu tava cantando ali, o violão, a corda cortou o violão e soltou a corda do violão e pegou na minha mão Eu tava precisando só de um curativozinho na mão É um atendimentozinho que pode ser aqui mesmo Eu tô cantando na sinaleira aqui, entendeu? Sim É mentira, é mentira, eu vi ele caiu de moto Daí nada, daí nada, cara de palhaço Ah, eu ia caiu de moto Mentira, senhor Olha ali minha moto de pé ali, ó Como é que eu ia cair de moto e a moto ia tá de pé? Ele só tropicou e deu com o dedo no chão, ele deu de cara no chão, ele só tropicou mesmo Foi a corda do violão, rapaz, que soltou, irmão Vou levar o senhor para o hospital, vamos fazer alguns exames E aí, rapaziada Vamos ali na garagem aí, galera E aí, mano Nunca vi um médico tão chato Aqui eu tenho um motorista particular aqui, ô chatinho Vamos lá, velho Vamos lá que tem ação pra nós Tem trabalho duro pra nós hoje Não tô conseguindo entrar, velho Vamos lá Acho que agora eu consigo entrar, hein Vamos lá que é tudo nosso Entra, entra Bora, tem o que pra nós aí, parceiro Vai ter o que pra nós aí, irmão E aí, galera, vai ter o que pra nós aí? Qual é o trabalho que vai ter pra nós? Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí que nós vai lá, hein Aí sim, hein Vixe Não tô gostando da situação Vocês é amigo, velho, inimigo, irmão Tô pensando que nós tá fechado Amigo, pô Somo amigo Somo amigo, pô Aí sim, hein Tem chocolate aqui no meu bolso Tem chocolate aqui no meu bolso Tem chocolate aqui no meu bolso Vocês querem um docinho? Querem um chocolate? Vamos descer aqui, velho Vamos descer aqui que nós tá esperando o cabeça aí Vamos descer aqui pra esperar ele Rapaz, eu prefiro ficar aqui dentro Aqui dentro tá melhor Aqui tem ar-condicionado Esses caras querem me sequestrar, mano Aqui tem ar-condicionado, parceiro E aí, qual é da fita que a gente vai fazer? Pera aí, maluco Tamo esperando o cabeça aí Espera um pouco aí Aí sim, irmão Os caras vão me... Que treinofia, mãe E aí, você tá aprontando o que aí na cidade, maluco? Rapaz, o que tiver da gente fechar aí, nós fecha, irmão Mas o bom mesmo é banco, velho Banco, sequestro, é tudo nosso Nós é família ou não é? É o zombie, velho É a polícia, será, velho? Vou ligar pro meu irmão Ó, irmão Irmão, vê só Tu tá... Tu tá sem comunicação E tu tá... E tu tá amarrado Tu tá ligado? Tu tá sem comunicação E tu tá amarrado Ah, entendi isso, médico Tu tá cometendo anti-RP Ah, entendi isso, médico Amarrado e tu tá sem comunicação Entendi, entendi Tu tá já amarrado E tá sem comunicação Beleza Tô entregando meu celular pra vocês Entreguei meu celular pra vocês agora Deixa do carro devagar Deixa do carro devagar Devagarzinho Deixa devagarzinho do carro Ô, irmão Pera aí, pera aí Antes de descer Vem cá Aliás, não Saindo mesmo Pera aí, não atira Eu tô saindo Bora Tô saindo Bora Deixa do carro Antes de descer Pera aí Vocês sabem quem eu sou, parceiro? Meu nome é Zé Bostola, rapaz Vocês sabem mesmo o que vocês estão fazendo? Tô ligado, meu irmão Mas fica quietinho aí Fica quietinho Só espera E por que tá tão distante? Não precisa pegar distância, mano Vou ficar até de costas pra vocês aí, ó Não vou mostrar a reação Fica quietinho Só fica quietinho, irmão Só fica quietinho Beleza Rapaz, eu tenho grande influência isso Na São Paulo Rio de Janeiro, irmão Vocês têm certeza que vai me sequestrar? Eu sou Zé Bostola, velho Só fica quietinho Eu posso comer aqui alguma coisa? Pode Pode comer, irmão Mas fica quietinho aí, cara Moiou, galera Moiou, mano Você tá amarrado E sem comunicação Tá bom, irmão? Tudo bom Tudo bem Tudo bem Pode ficar Pode ficar em tranquila aí, irmão Porque eu sei como é esse procedimento aí Eu sou sequestrador também Assaltante de banca, irmão Agora você conhece uma tal de Jéssica? Não minta, não Rapaz, eu conheço sim, velho Conheço, conheci ela Foi Eu acho que ela é a moça que trabalha na banca de doce Inclusive ela me roubou, viu? Ela uma vez me roubou Fui lá comprar uma coxinha Veja só, meu irmão Olha, respeita a minha história, irmão Respeita a minha história, velho Tu tem certeza que tu não é a Jéssica, mano? Você tá louco, velho? A Jéssica tá presa, mano A Jéssica A Jéssica pegou cinco anos de cadeia, irmão Tu tá louco, velho? Confundi minha voz com a da Jéssica Respeita a minha história, irmão Já me identifiquei com você Já te falei que eu sou perigosíssimo também, irmão Sou do bagulho aí, mano Tô ligado, tô ligado, irmãozinho Mas vamos, vamos, calma aí Vamos passar tudo que tu tem no bolso aí pra gente, vai Vai começando a passar aí Até minha comida, irmão Comida você pode ficar, irmão De passar o quê? O que é que vocês querem? Quanto cê tem de grana aí, maluco? Não tem que... Viz, que é isso, mano? Tô atirando, mano Tô atirando, mano Ah, velho Entra no carro, irmão Entra no carro, irmão Quem atirou? Não sei, irmão Aê, galera Aí sim, velho Toma aí, vai sequestrar outro Na casa do caramba, rapaz Não, eu te falei que eu tinha boa influência Comando vermelhou aqui, hein Comando vermelhou Aqui é nós que voa, irmão Na lagoa, perdeu o carro, mano Vamos, galera Vamos, bonde Vamos, vamos Vamos de carro novo Comando vermelhou que manda nessa porra Só nós pode fazer Vamos, é tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso, irmão Tá ligado, né? Não mexe mais comigo, não, irmão Aqui tem influência Ainda vou Ainda vou estragar o velório Eu falei pra vocês Que era pra respeitar minha história, mano Que aqui é Zé Bostola Vamos, parceiro Vamos de carro novo Respeita a minha história Antes de bater no peito Jugar, baixa a bola Procure saber que eu sou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau